Pagar as contas de água, luz, financiamentos e outros crediários pode render benefícios para o cliente classificado como bom pagador. Pelo menos é isso que promete a medida provisória do governo federal, que prevê taxas de juros menores e facilidades na hora de buscar empréstimos. A proposta é criar o cadastro positivo de crédito, que deve funcionar como o oposto do cadastro de inadimplentes. Até então o consumidor, o cidadão em geral, ele tem por obrigação não ter o seu nome negativado para que ele tenha acesso ao crediário. Com o cadastro positivo, investe. Tendo o seu nome no cadastro positivo com pontuação boa, ele passa a usufruir de benefícios junto ao comércio e junto às entidades financeiras. O cadastro positivo vai registrar a pontualidade no pagamento de todas as contas, com exceção da telefonia. Para o governo, esta é uma forma de estimular o consumidor a pagar as contas em dia, para se beneficiar com as negociações de crédito, pedir descontos e prazos maiores de pagamento. Para incluir o nome no cadastro positivo, o consumidor precisa autorizar por escrito e pode cancelar o cadastro a qualquer momento. O que falta definir por meio de regulamentação é quais serão as entidades que vão administrar esses dados, se o mesmo é SPC e Serasa. E falta definir também quem será responsável pela fiscalização, o que pode ficar a cargo do Banco Central. Para a advogada Caroline Dias, o cadastro positivo traz riscos aos consumidores. Primeiro, a exposição muito grande da vida do consumidor, das suas contas. Outro problema é, de repente, a abertura desse cadastro de bons pagadores para as empresas. E quem está cadastrado pode começar a receber uma série de spams, ofertas, telemarketing inconvenientes. O cadastro registrará as obrigações financeiras pelo prazo de 15 anos e não por 5 anos, como acontece no cadastro negativo. Significa que se por algum motivo o consumidor atrasar o pagamento de alguma conta, esta informação ficará no banco de dados por um longo prazo. Tem o grande problema que são áreas que trazem muito problema na área do consumidor. Muita discussão, insatisfação dos consumidores, cobranças indevidas. Então, de repente, isso vai gerar anotações que não são verdadeiras.